A vida é muito bela mas ninguém sabe o dia de amanhã e é por isso que não devemos tristeza cultivar olhemos o presente sem pensar bela, bela, bela é a juventude belo, belo, belo é o dia quando surge a mocidade é como a flor tem curta duração só quem não envelhece é o coração o mundo é tão bonito e tem de tudo pra nos oferecer a lua que se esconde o dia amanhecer ai como é bom assim viver A vida é muito bela mas não se sabe domani é que haverá e é por isso que devemos ridere e cantar alle tristezas e não pensar bela, bela, bela é a juventude belo, 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 belo é o céu quando é blu o mundo que jogando gira sempre intorno ao sol e que sorride ai nostre cuor A vida é corra de ato e não se sabe que coisa te dará se não pensamos, meu senhor vivíamos sem rancor, prendíamos a felicidade a diretriz a diretriz a diretriz Tchau, tchau.